Bem-vindo ao meu canal Assuntos Diversos, aqui quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática. Vamos lá para mais um vídeo sobre as notícias do Bitcoin no dia 7 de 8 de 2019. Bom, de acordo aqui com um site especializado em marketing, temos aqui um total de 2.432 moedas no mercado, criptomoedas, totalizando aqui em reais cerca de 1.213.358.586.759 reais. É isso mesmo, esse é o volume de todas as criptomoedas inseridas no mercado. Sendo que deste volume, desse valor, temos aqui um total de 68,5% sendo dominância apenas da moeda Bitcoin. É isso aí, pessoal. Então, vamos olhar aqui no mercado. Bom, o Bitcoin nas top 100 moedas aqui listadas no CoinMarketCap, né? Temos aqui o Bitcoin em primeiro lugar, totalizando aqui um preço agora, no momento, de 46.509 reais e 73 centavos, um volume bem alto, portanto, ele segue aqui com uma leve queda, né? De menos 0,65%. Seguida das outras criptomoedas, a única criptomoeda que, no momento, está em alta é a Binance Coin. E depois o Monero, tá? E entre outros aí. Mas, no mais, as shitcoins, né? As altcoins seguem em queda. É isso mesmo. Vamos ver aqui como é que está o comportamento do gráfico de Bitcoin em dólar, né? Então, como eu já disse, o valor dele em reais, ele está a cerca de 11.610 dólares nesse exato momento. Vamos ver. Olha, ele teve um pequeno aumento. Se olharmos aqui o velocímetro, né? De compra e venda, temos aqui que ele ainda está num período de compra, né? O que leva a ter uma tendência, uma leve tendência de alta. Por mais que ele tenha quedas, né? Parciais durante o dia, ele segue em alta ainda. Muito bom. Vamos olhar aqui no gráfico completo para ter uma noção um pouco melhor do comportamento do Bitcoin versus o valor dólar de mercado. Certo, pessoal? Estou aqui no Trading View, tá? Você pode entrar e fazer seu registro gratuitamente. E analisar os gráficos de acordo com o seu interesse. Bom, fazendo aqui uma aproximação. No vídeo anterior, né? Como eu disse, que poderia ter dois possíveis movimentos, né? Ele poderia fazer algo assim do tipo. Ou algo assim do tipo. Mas também ficar nesse meio aqui. Tendo uma forte correção. Certo? Se fizermos aqui uma linha de tendência. Vamos pegar aqui uma linha de tendência. Vou puxar aqui uma linha de tendência. Se você observar aqui desse fundo aqui, né? Que chegou a 9.097 dólares até nesse ponto aqui, onde ele começou a cair. Temos aí, nesse ponto, né? Ontem, ele atingiu os 12.328 dólares. Mas, se você observar, ainda está em um período de ascensão. Certo? Ele está em um período de ascensão. E isso, né? É muito bom aqui para quem tem interesse ainda, né? De fazer vendas. Certo, pessoal? Isso é interessante no momento que você vai vender. Bom, vamos observar aqui novamente, né? Como está o comportamento dele. Olha, pela projeção do gráfico, ele vai se lateralizar aqui, tá? E depois vai seguir uma tendência de alta. É o que tudo indica. Vamos ver aqui, pegar mais um desenho para nos informar. Vamos ver aqui um canal. Vamos pegar o canal. Canal paralelo aqui desse topo. Ele atingiu os 13.777, né? Que foi em 26 de junho. Vamos levar aqui até nesse topo. E abaixar aqui até nesse fundo. Onde ele atingiu aproximadamente os 9.100 dólares por aí. Tá? Mas se você pegar esse canal, dentro desse canal aqui, ele pode fazer essa ascensão, né? Esse movimento aqui corretivo. Mas também poderá, em algum momento, romper. Vamos pegar aqui novamente a canetinha. E observar, ó. Aqui o movimento de ruptura, né? Que é verdinho. Ele pode fazer esse movimento de ruptura. Mas tudo indica que nos próximos dias ele vai ter esse comportamento de lateralidade. Pra depois, né? Romper esse topo aqui, ó. O topo foi de... Como vocês podem ver... Vamos aqui aproximar... 3.713. Correto? Deixa eu puxar aqui para baixo. Ok. Puxando aqui. Certo. É isso. Olha lá. Agora dá para vir mais caráter. 13.720. Muito bom. Bom. Então, eu creio que ele vai seguir aqui lateralizado. É o momento agora de você segurar essas criptomoedas. E no próximo salto dele, que é a tendência de alta, né? No próximo salto dele, fazer a venda. É isso aí, pessoal. Fique atento, né? A esses gráficos. Que eles têm um comportamento, assim, bem aleatório. Muito aleatório mesmo. Tá? Então, isso é importante para você ficar observando nesse comportamento para poder fazer suas compras e vendas neste mercado. Bom. Continuando aqui com as nossas bit notícias do dia, temos aqui, né? No site da Binance, um puro. Olha só essa matéria do dia 6. A Binance, ela foi hackeada novamente. Por isso que eu falo com vocês, ó. Não deixe o seu dinheiro em nenhum exchange, em nenhuma casa de câmbio. Faça sua compra, sua venda e retire automaticamente. Guarde somente na sua carteira fria, na sua carteira online, na sua carteira física. Em qualquer lugar. Menos na corretora, tá? O que aconteceu? Olha, houve uma notícia, né? Um boato. Até então, que a Binance foi hackeada e vazou algumas informações de usuários. Aí, ontem, né? A 6 de agosto de 2019, a Binance, ela postou, né? Algum... Uma notícia aqui. Vamos dizer, caro Binance, assim, né? As pessoas que trabalham com a Binance. Eu gostaria de me informar que o indivíduo não identificado nos ameaçou. Ou seja, o que aconteceu? O indivíduo entrou em contato com a Binance e falou, ó, eu tenho os dados aqui de todo mundo. Cerca de 10 mil fotos com documentos e dados do pessoal da Binance. E eu estou exigindo cerca de 300 bitcoins, né? A partir de 200 milhões aí de reais. De corrigir, se eu estiver errado. 300 bitcoins em troca, né? Pra mim, não poder divulgar esses dados. Aí, a Binance abriu uma investigação, né? Porque ele estava sendo extorsivo, né? Quem hackeou estava querendo o dinheiro, né? Exigindo esse valor. Aí, a Binance falou que não iria pagar. Aí, ele vazou algumas supostas fotos, né? Que até então, são de usuários aqui do site da corretora Binance. E ela está oferecendo uma recompensa de 25 bitcoins pra aqueles que tiverem alguma notícia, alguma informação desse suposto hacker. Certo, pessoal? Essa é a equipe da Binance que formou aqui o suporte dela, né? Mais uma vez, já disseram que a Binance anteriormente foi hackeada e que foi roubada o dinheiro dela. Agora, eles estão com os dados dos usuários. Então, tome muito cuidado. Bom, se vazar algum dado seu no exchange dessa aí, que você for alguém usar a sua documentação e souber a fonte do vazamento, essa corretora tem que te indenizar. Mas, o que mais acontece nessas corretoras é que os hackers podem entrar e retirar, roubar parte do seu dinheiro. Apesar que elas têm um seguro, né? Você está sempre amparado, o cliente está sempre amparado nas corretoras. Não quer dizer que você tem que parar de utilizar as corretoras, mas sim fazer sua movimentação mais segura possível dentro das corretoras. E, claro, elas têm também que se proteger, né? Tem que ter alguma medida de segurança, um algoritmo, uma criptografia para ficar resguardadas. Certo, pessoal? Esse foi mais um BitNotícias do dia 7 de agosto de 2019. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, curte o canal e para o canal crescer. Valeu, pessoal! É isso aí! Falou!